Música Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Eu quero churro, eu quero churro Já cantei barabará, já cantei berê berê Já cantei o churro, pra você fiz lê 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 Mas tem uma nova onda que agora vai bombar Depois do ice eu te pego e do churro Agora eu tô chegando, vem aqui vou te mostrar Esse embalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Ah, delícia, ah, delícia A pegada é violenta, é meio sadomasofista Ah, delícia, ah, delícia Quando eu danço na balada, a mulherada grita Ah, delícia, ah, delícia Se você tá com vontade, vou te colocar na lista Ah, delícia, ah, delícia Vem! Eu, eu, eu Tchá, tchá, tchá Ah, delícia Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Cheguei na balada, doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou e disse Faz um tchá, tchá Perguntei o que é isso Ela disse, vou te ensinar É uma dança sexual Em Curitiba já pegou Em Porto Alegre explodiu Em Floripa já bombou Aqui no Sul as minas faz O verão vai pegar Então faz um tchá, tchá O Brasil inteiro vai cantar Quando o DJ tocar Tchá, 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 tchá Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchú Tchá, tchá, tchú, tchá Tchá, tchá, tchá Eu quero tchú Eu quero tchá Eu quero tchú Tchá, tchá, tchá Quando o DJ tocar Tchá, tchá, tchá Tchá, tchá, tchá Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.